Eita calor terrível menino, tá quente demais menino, é segunda-feira, essa segunda-feira dia 9 de novembro tá quente demais Mas é, não sei se é porque ainda tá cedo da tarde né, uma hora da tarde né, agora acho que é 1h10 da tarde, uma hora Tá quente demais aqui, parece que chove mais tarde né, eu quero que eu tomo um banho agora pra mim ficar bem cheirosa Ficar assim que eu tenho um sabonetinho cheiroso aqui pra mim ficar um ó, um mas Então é bom, menina eu tô ficando é gorda, gorda e bonita, gorda e bonita, mas é deste jeito Gorda, bonita e cheirosa, maravilhosa, eu sou maravilhosa né, eu sou a Natália Fontenelle né filha Eu sou chique, eu sou bonita, sou maravilhosa, sou cheirosa e sou gostosa Boa tarde, tá gostando do calor aí, aí também tá fazendo calor Ai 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 ai, eu falei no postinho, cuidar dos meus dentinhos pra mim ficar com os dentinhos bonitinhos Tchau tchau, um cheiro a xeroca He 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 he